Sem falar com a mulher que amo desse salão, hoje eu não vou sair Sei que ela agora está em outros braços, mas que a conquiste não vou consentir Tudo que eu quero é essa mulher, então para outro eu não vou deixar Passarei a noite toda sem dormir, falarei com ela custe o que custar Podem me chamar de rei da goteira, rei da madrugada ou guarda de salão Essa noite eu quero com muito carinho, em seu lindo corpo deslizar as mãos Estou ouvindo dentro do seu quarto, roído de quando alguém está beijando Vou aumentar o som da radiola, pra que eu não ouça o que está se passando Podem me chamar de tudo o que quiser, ela eu quero, não existe jeito Sei que vou ganhar o resto de amor, sentirei feliz e muito satisfeito Podem me chamar de rei da goteira, rei da madrugada ou guarda de salão Essa noite eu quero com muito carinho, em seu lindo corpo deslizar as mãos Eu quero com muito carinho, em seu lindo corpo deslizar as mãos